Olá meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática sequência 22, atividade 22.2, terceiro ano, volume 2 do EMAI. Mas antes da gente começar, já vem aqui embaixo do vídeo, deixa o like, se inscreve nesse botãozão vermelho que tem aqui embaixo, ativa o poderoso sininho das notificações para não perder nenhuma aula do canal, porque assim o YouTube avisa vocês que tem aula nova todos os dias, por isso que é importante estar inscrito aqui no canal. Compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp, no Facebook, convida o pessoal aqui para o canal, tá legal? Se ficar com dúvida durante a aula, não saia da aula, fica comigo até o final, assista toda a explicação para você ver toda a aula, o que é falado, para você entender o exercício e ter um bom desenvolvimento na matéria. E depois você comenta aqui embaixo para mim, para eu poder te ajudar, tá legal? Vamos começar. Dona Amália propôs quatro desafios a seus alunos. Resolva você também do jeito que souber. Para isso, consulte a tabela da atividade anterior, 22.1. Então, se você não assistiu a aula 22.1, já vem aqui nos cards do vídeo, que vai ter a aula 22.1 para vocês assistirem, tá? Vai estar bem no final dessa aula, então fica aqui comigo até o final, vou trazer a tabela aqui para a gente trabalhar, mas depois vai lá e assiste a aula 22.1 também, tá legal? Então, vamos lá ver o exercício número 1. Quanto tempo, em média, um corvo vive a mais do que um gato? Então, vamos descobrir quanto tempo o corvo vive mais do que o gato. Trazendo, então, a tabela da aula passada, né? Que é a aula 22.1, tá certo? Então, essa é a tabela que nós usamos na aula passada. Então, onde que está o corvo nessa tabela? Ele está bem aqui embaixo, olha só. Ele está aqui. Ele vive, em média, 69 anos. E o gato está onde? Está aqui, ó. Ele vive, em média, 13 anos. O que o exercício quer? Saber o tempo médio que o corvo vive a mais que o gato. E, para a gente descobrir isso, a gente tem que pegar a quantidade de anos que o corvo vive, subtrair o tempo de vida médio do gato. Então, vamos fazer isso. O corvo está dizendo, então, que ele vive aproximadamente 69 anos. E a gente vai ter que subtrair 13 anos do gato. E aí, a gente vai descobrir quanto tempo ele vive a mais do que o gato. Tá certo? Então, vamos fazer essa subtração. Lembrando, a regrinha aqui da nossa conta armada, eu começo pelas unidades e depois pelas dezenas. Vamos lá. Eu tenho aqui nas unidades o 9 e eu vou subtrair o número 3. Quanto são 9 menos o 3? 9 menos o 3 vai restar, então, 6. Esse é o nosso resto aqui. E agora aqui? Essa é a nossa diferença, na verdade. O nome correto é diferença. Então, 9 menos 3, a diferença é de 6. E agora eu tenho 6 nas dezenas e eu vou subtrair 1. Quanto é 6 menos 1? 6 menos 1 vai dar a diferença, então, 5. 6 menos 1 sobrará 5. Então, o gato, ou melhor, o corvo, ele vive a mais do que o gato 56 anos, aproximadamente. Tá certo? Então, vamos marcar aqui. O corvo vive, em média, 56 anos a mais do que o gato. Bastante coisa, né? Agora, número 2. Quanto tempo vive, em média, um esquilo a menos que uma coruja? Então, olha só. No exercício 2, agora é quanto tempo vive a menos. O corvo era a mais, agora a menos. Então, já diz aqui, só da gente ler isso, a gente já sabe que o esquilo vive menos do que a coruja. Mas não sabemos quanto, né? E é isso que a gente vai descobrir. Então, vamos lá. Olhar na tabela qual é o tempo médio de vida de uma coruja e o tempo médio de vida do esquilo. Então, olhando aqui, onde que temos a coruja? Aqui embaixo, ó. 24 anos. E o esquilo? Aqui, ó. 11 anos. Então, vamos lá resolver essa conta. Então, a coruja, 24 anos, a idade maior a gente coloca em cima e subtrai, então, a idade, né? O tempo médio de vida de um esquilo. E agora a gente faz a subtração. 4 menos 1, começando aqui, ó, nas unidades, eu tenho 4, eu subtraio 1. A minha diferença, então, é o número 3. 4 menos 1, sobrou 3. Agora eu tenho 2 aqui nas dezenas e eu vou subtrair uma dezena. 2 dezenas menos 1 dezena, vai sobrar, então, 1. Lembrando, 2 menos 1, sobra 1. Significa, então, que a coruja, né? Ou melhor, quanto tempo vive em média 1 esquilo? O esquilo, ele vive em média 13 anos a menos do que a coruja, tá certo? Então, vamos colocar aqui, ó. O esquilo vive em média 13 anos a menos que a coruja. Muito bem. Número 3. Quem vive mais? O gorila ou o chimpanzé? Opa! Vamos descobrir. Quem que vive mais? O gorila ou o chimpanzé? Vamos dar uma olhada aqui, então, na nossa tabela. Onde que está o gorila? O gorila está aqui, ó. Ele vive aproximadamente 20 anos, né? Muito bem. E o chimpanzé, está na onde? Está aqui, ó. E ele vive também aproximadamente 20 anos. Então, significa que ambos vivem a mesma quantidade, né? O mesmo tempo de vida estimado para os dois. Eles não vivem mais ou menos. O tempo estimado de vida para os dois é igual. Então, vamos marcar aqui. Ambos vivem em média 20 anos, tá certo? Então, tanto o gorila, ele vive aproximadamente 20 anos, quanto o chimpanzé, tá? Ambos. Quando vocês virem, escrito aqui, ó. Ambos significa dois. Então, ó. Os dois vivem em média 20 anos, tá certo? Muito bem. Número 4. Qual a diferença entre o tempo médio de vida de um elefante africano e de um hipopótamo? Vamos descobrir. Então, temos aqui o tempo médio de vida de um hipopótamo, 40 anos. E o do elefante? Olha só onde está aqui, ó. Elefante. 60 anos. Então, a gente tem que descobrir aqui, ó. A pergunta, né? Tá dizendo o seguinte, ó. Qual é a diferença? Lembra que eu falei que diferença é o nome que a gente dá para o resultado da conta de subtração? Então, vamos fazer aqui, ó. Qual que é o animal que vive mais aqui dos dois? O elefante. Ele vive 60 anos, aproximadamente. E o hipopótamo? 40. Então, a gente tem que descobrir a diferença. O número maior na subtração, ele vem em cima. Então, deixa eu colocar aqui, ó. 60 anos do elefante. Menos 40 anos do hipopótamo. Lembrando, ó. Unidade, dezena. Marca aí para vocês exercitarem essas ordens. Então, temos aqui as unidades. Zero menos zero. Eu tenho zero e eu subtraio zero. O que acontece? Eu continuo com zero. Tá? É como se eu estivesse dizendo assim, ó. Eu não tenho nada e eu vou subtrair nada. Eu continuo com nada. Agora aqui, ó. Eu tenho seis dezenas e eu vou subtrair quatro. Seis menos quatro, quanto que sobra? Eu tenho seis, subtraí quatro e sobrou dois. Significa que a diferença entre o tempo médio de vida de um elefante africano e um hipopótamo é de 20 anos. Tá certo? Então, vamos marcar aqui. A diferença do tempo médio de vida é de 20 anos. Muito bem. Tranquilo, né? Agora aqui, ó. Veja como Carlos e Miguel fizeram seus cálculos para o segundo desafio. Então, o segundo desafio foi aquele que a gente resolveu, da coruja com o esquilo. O Carlos, ele fez o seguinte, ó. 24, que era o tempo de vida da coruja, né? Aproximadamente 24 anos. E o do esquilo, 11 anos, né? Vamos marcar aqui, ó. Então, o tempo aproximado. O Carlos, ele utilizou da decomposição para resolver esse exercício. A coruja vive aproximadamente 24 anos. O que ele fez? Ele separou aqui, ó. As dezenas das unidades. Olha só. Então, aqui eu tenho duas dezenas, que é o número 20, e quatro unidades. Tá certo? E aqui, ó. Ele fez, então, a subtração das dezenas do esquilo, que são 11 anos. Olha só. 11 anos. O que ele fez? Separou uma dezena e uma unidade. Então, tem aqui, ó. Uma dezena, 10 e uma unidade. Muito bem. Então, ele somou aqui as dezenas, primeiramente, e somou as unidades também, ó. Cada um separadinho, ó. Então, 4 mais 1, né? 4 mais 1, não. 4 menos, ó. O menos é aqui, ó. Então, 4 menos 1, deu 3. E agora aqui, ó. Duas dezenas menos uma dezena, ou seja, 20 menos 10, sobrou 10. E agora, ele somou os dois. Olha só, 10 mais 3, deu o resultado, então, da diferença de 13. E o Miguel, ele fez na forma da conta armada, como a gente fez, ó. 24 menos 11, né? Que deu 13. Lembrando, ó. 4 menos 1, vai dar 3 aqui. E agora, 2 menos 1, vai dar 1 aqui. Tá certo? Então, os dois chegaram ao mesmo resultado, 13 anos, fazendo com este... Estratégias diferentes. O Carlos utilizou da decomposição. O Miguel, ele utilizou a conta armada sem decomposição. Tá certo? Tranquilidade, né? Sem mistérios. A gente lê, entende o exercício, faz devagarzinho. Entende o que é cada número, o que representa cada número. E o exercício, ele não fica complexo. Na verdade, ele se torna simples. Tá bom? Se você assistiu a aula até o final, coloca aqui pra mim, nos comentários, a hashtag resolver desafios, pra eu saber que você assistiu a aula até o final. Já sabe, né? Curte o canal. Se inscreve nesse botãozão vermelho que tem aqui embaixo. Ativa o poderoso sininho das notificações pra não perder nenhuma aula do canal. E compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala. Manda pra eles no WhatsApp, no Facebook, convida eles pra vir pra cá. Tá certo? Assim você também ajuda o seu colega de sala, como eu estou te ajudando agora. Tá bom? Compartilha então com os seus colegas. E se ficou com dúvida, comenta aqui embaixo. Não saia da aula sem fazer o seu comentário. E eu tô respondendo todos os comentários de vocês. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula.